Pessoal, vamos iniciar o nosso curso de Direito Tributário para a área fiscal, qualquer que seja a área fiscal. E esse curso de Direito Tributário tem absolutamente tudo o que você precisa para passar no concurso para a área fiscal. Conteúdo constitucional, legal, jurisprudencial. Ah, boba, mas jurisprudência cai muito em concurso, cai demais, cai demais. Ah, então vou estudar jurisprudência, doidado, não é assim. Tudo que você precisa saber sobre jurisprudência, você vai ter aqui no curso. Então, basta que você sente, estude, que no Direito Tributário você vai estar preparadíssimo para qualquer concurso na área fiscal, seja federal, estadual, municipal. Ok? Muito bem, esse nosso curso, ele está atualizado até, observem, a Emenda Constitucional 99 de 2017, a Lei Complementar 116 e a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal 56 de 2016. Então, um curso atualizadíssimo para que vocês possam estar bem preparados para passar nesse concurso. Ok? Muito bem. O nosso concurso, qualquer concurso na área fiscal, ele, no Direito Tributário, tem um conteúdo bastante grande e eu divido esse conteúdo em sete partes, sete módulos, na verdade. Então, nós temos o primeiro módulo que é tributos, depois competência tributária, impostos privativos, legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. Ô, Borba, que números são esses que você coloca aqui, etc? Muito bem. O que acontece é o seguinte, eu acompanho do aula há mais de 30 anos, porque comecei dando aula com 10, e venho acompanhando provas a provas das áreas fiscais, federais, municipais, estaduais, e vejo o número de questões que costumam cair nessas provas dentro desses sete módulos nos quais nós dividimos o nosso direito tributário. Então, observem que a parte de tributos representa, normalmente, nesse estudo aí de 30 anos, estatística de 30 anos, 10% das questões do concurso. Competência tributária, 25%. Impostos privativos, em torno de 5%, legislação tributária, em torno de 10%, obrigação tributária, em torno de 17%, crédito tributário, em torno de 25%, e legislação tributária, em torno de 8%. Se você observar, o conteúdo de competência tributária e crédito tributário representam, normalmente, 50% da prova. Ah, Bob, então eu não vou estudar administração tributária ou tributos que só representam 8 ou 10, é óbvio que tem que estudar concurso desse. Uma questão é a diferença entre o céu e o purgatório, o inferno, sei lá o que for. Ok? Então, é lógico também que esse maior número de questões nesses módulos, crédito tributário e competência tributária, é em função do tamanho do módulo, que é bem maior que os outros. Então, cada módulo é fundamental. Mas, Bob, então, por que esses percentuais? Para que vocês sintam a importância desses módulos dentro do conteúdo da prova, dentro que vocês vão precisar saber. Ok? Maravilha. Então, este é um histórico que vocês podem, nunca foge muito disso. Sempre em torno desses percentuais, dividido nesses sete módulos, é que o nosso direito tributário costuma cair nas provas. Ok? Maravilha. Então, nós vamos começar o nosso primeiro módulo, que é o tributo. Porque, na verdade, o direito tributário nada mais é do que uma relação obrigacional comum. Como se alguém estivesse devendo, eu estou devendo dinheiro para alguém. Maravilha. Existe um credor da relação obrigacional. Essa é a minha cachaçinha, que eu tomo direto. Mas, enfim. O credor da relação obrigacional existe. O trevedor e o objeto da relação obrigacional. É assim que funciona uma relação obrigacional. E o direito tributário trata exatamente de uma relação obrigacional. Existe o credor, que é o poder público. O devedor, nós, contribuintes. E o objeto da relação obrigacional, que são os tributos. Basicamente, os tributos, é lógico, penalidades, juros, etc. Mas, basicamente, o objeto da relação obrigacional são os tributos. Então, o nosso primeiro módulo do nosso direito tributário, nós vamos conversar exatamente sobre tributos. Vamos ver a definição de tributos e as espécies tributárias. Então, é dessa forma que nós vamos desenvolver esse primeiro módulo nosso de direito tributário. Se você... Importante, antes da gente começar uma definição de tributo, é importante a gente fazer uma diferença que as pessoas confundem muito, quem não conhece o direito tributário, que é a questão da tarifa ou preço público e o tributo. Há uma diferença fundamental nesses dois conceitos e visualmente muito fácil de ser identificada. Então, vamos lá. Observe que, na relação obrigacional tributária, você tem o ingresso público, que é uma relação obrigacional tributária, o tributo é o ingresso público. Então, você só tem uma relação jurídica, você tem o credor e o contribuinte pagando o seu tributo. Isso caracteriza o ingresso público, que é o tributo, é um tipo de ingresso público. Nós vamos ver em seguida que existem outros tipos de ingressos públicos. Mas o tributo é um tipo de ingresso público que, portanto, compõe uma só relação obrigacional. No entanto, na tarifa ou preço público, você tem duas relações obrigacionais. Você tem o poder público, lá na extremidade, o usuário do serviço, mas no meio, você tem uma concessionária do poder público. Certo? Então, quando você paga conta de luz, conta de telefone, conta de gás, passagem de ônibus, você não está pagando ao poder público, você está pagando a uma concessionária daquele serviço. Isso caracteriza a tarifa ou preço público. Então, essa diferença, para nós, já é fundamental. Você identificar, e visualmente é muito fácil, a diferença entre o ingresso público, no qual se encaixam os tributos, e a tarifa ou preço público, porque existem essas duas relações obrigacionais, do poder público para com a concessionária, e da concessionária para com o poder público. Maravilha. Isso já é uma diferença fundamental. Mas eu venho dizendo, então, que o ingresso público, o tributo é um tipo de ingresso público. Então, a gente precisa, já que nós vamos estudar esse objeto da relação obrigacional com todos os detalhes, que são os tributos. Nós precisamos agora estabelecer que tipo de ingresso público é o tributo. Então, vamos lá. Se vocês observarem, existem dois tipos de ingressos públicos. Existe o ingresso público próprio, e existe o ingresso público de terceiros. Qual é a diferença aqui? O ingresso público próprio é aquele que entra para os poderes públicos e não há necessidade do governo devolver. Não há. Certo? Então, quando você paga, por exemplo, IPTU ao município, ou ITR à União, enfim, ICMS ao Estado, o governo não tem obrigação de devolver, é um ingresso público próprio. Certo? Agora, se o governo vai a um banco e faz um empréstimo, ele vai ter que devolver aquele dinheiro. Então, esse é um ingresso público de terceiros, ou seja, surge uma obrigação de devolver aquele valor. Então, essa já é uma primeira distinção. No ingresso público próprio, nós temos dois tipos. O originário e o derivado. E qual é a diferença entre esses dois? Muito fácil. O originário é obtido da exploração do próprio patrimônio público. Então, quando você paga para estacionar na rua, você está pagando ao poder público, e o poder público está explorando o patrimônio público e a rua. Certo? Quando é aprovado por uma lei a possibilidade de que o poder público alugue o imóvel de sua propriedade, esse valor é um ingresso público próprio, porque é obtido a exploração do próprio patrimônio público. Por outro lado, vamos imaginar que eu tenho um carro. Maravilha. O carro é meu, o patrimônio é meu. Mas eu tenho que pagar IPVA ao Estado. Certo? Ora, se eu tenho um imóvel, eu tenho que pagar IPTU ao município. Se eu tenho uma propriedade rural, eu tenho que pagar ITR para a União. Então, observem que, neste caso, o Estado está explorando o patrimônio de terceiros e não o próprio patrimônio público. quando você está lá dirigindo e ultrapassa um sinal, você vai receber uma penalidade. Você parou no local proibido, você vai receber uma multa. O veículo estacionou no local proibido, vai receber uma multa. Vejam que o poder público está explorando o seu patrimônio. Ele está tirando o dinheiro do seu patrimônio a fim de puni-lo. Então, a penalidade também é um tipo de ingresso público derivado. Por exemplo, a penalidade, os tributos e as reparações de guerra também. Os países vencidos pagam os países vencedores para indenizar os prejuízos da guerra. Aquele é um valor que entra para os cofres públicos, não tem que ser devolvido e é, portanto, é ingresso público próprio e é derivado porque é obtido a exploração do patrimônio de terceiros. Agora, o mais importante de todos os ingressos públicos próprios, porque não tem que ser devolvidos e derivados porque é obtido a exploração do patrimônio de terceiros é, sem dúvida nenhuma, o tributo. São os tributos. Ora, os nossos tributos, nós temos hoje cinco espécies tributárias. Havia uma discussão porque a Constituição fala em alguns, o CTN fala em outros, mas, de qualquer maneira, são cinco as espécies tributárias. Os impostos, as taxas as chamadas contribuições de melhoria, bobo, o que é isso? Calma, depois nós vamos olhar todos os detalhes. Os empréstimos compulsórios, bobo, o que é isso? Calma, que nós vamos saber. E as contribuições para fiscais ou especiais. são as cinco espécies tributárias com as quais nós convivemos hoje. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais ou especiais, que são as contribuições para a Seguridade Social, etc. Não podem ser confundidas com as contribuições para os fiscais, que é outro papo. Infelizmente, vocês vão ver em qualquer área fiscal ou quem entrarem que sempre há, isso vai melhorar com o tempo, mas sempre há um problema de corrupção, uma contribuição para o fiscal. Infelizmente, a gente vive essas situações e dificilmente, você, uma vez eu conversando, pegando uma carona, eu peguei uma carona com um aluno, aluno, eu estava dando aula em Manaus, o aluno foi me deixar no hotel, estava um aluno, uma aluna na frente, eu atrás, e ela não sabia que eu era fiscal, não tinha assistido a minha primeira aula, não sabia que eu era fiscal, eu sou auditor fiscal do estado do Rio de Janeiro, e ela dizendo assim, olha, quando eu for fiscal, eu vou roubar, e eu vou roubar, e já sabia, eu quieto atrás. E aí ela virava e dizia, eu vou roubar, porque todo fiscal rouba, e eu quieto atrás. aí, há pouco, eu virei para ela, falei, ela acalmou, falei, filha, eu sou fiscal, perdão, sabe que eu não conheço um fiscal que não rouba, quer dizer, me chamou de novo de ladrão, mas isso vocês vão, é um problema para vocês pensarem depois que passar no concurso. E tem melhorado, a corrupção realmente está sendo atacada, as pessoas que vão entrando com o nível que é exigido no concurso público, as pessoas já têm uma noção melhor do que é o servidor público, isso vai melhorar, mas é problema para vocês se preocuparem depois. Então, nós temos cinco espécies tributárias. impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Eu disse que havia uma certa dúvida com relação a estas questões dos cinco tributos, porque os empréstimos compulsórios, por exemplo, nós vamos estudá-los, eles, na verdade, eles são devolvidos. Então, observem que é o ingresso público, sim, mas com caráter especial de restituibilidade. Ele é próprio, mas ele tem um caráter de restituibilidade. Vai ser devolvido. Muito embora, o Brasil já tenha instituído 18 empréstimos compulsórios e nunca devolveu um sequer. Mas se cai na prova empréstimo compulsório no Brasil é devolvido, é, marca com raiva, mais marca que é. Certo? Então, estas são as cinco espécies. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já confirmou o fato de que os empréstimos compulsórios são uma espécie tributária. Essa é uma decisão do Supremo. Conforme eu falei com vocês, nós, a todo momento, nesse curso, vamos nos referir a jurisprudências, a decisões do Supremo Tribunal Federal, a súmulas vinculantes, decisões do STJ. Isso é fundamental. Volto a insistir, este curso tem tudo o que você precisa, não tem a mais do que você precisa, mas tem tudo o que você precisa. Não se preocupe e sair pesquisando, jurisprudência, você vai ter tudo nesse material. Muito bem. Então, as diversas espécies tributárias determinadas pela hipótese de incidência ou pelo fato de orador são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, que são aquelas parafiscais, especiais também, e os empréstimos compulsórios. Ok? Então, impostos, taxas, contribuições de melhoria, sociais, especiais de intervenção domínio econômico, vamos estudar as contribuições e os empréstimos compulsórios. Então, hoje, nós temos, convivemos com cinco espécies tributárias. Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer é observar cada uma destas cinco espécies tributárias. Vamos estudar a definição de tributo? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, muito especial, com muito carinho, para você que está estudando direito tributário. Vocês viram, perceberam, claro, que o nosso professor de direito tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba, Cláudio Borba, que, inclusive, é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, ele é o nosso professor de direito tributário da LAC Concursos, ele tem um curso super atualizado, completasso de direito tributário, gravado aqui na LAC Concursos. Esse curso, o foco dele, especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais, então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos, todo concurso, todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de CFAES, principalmente CFAES, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, teve um concurso de CFAES, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de direito tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00? Com certeza, você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes, sem juros, no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha. Está certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Está certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.